Bom dia, meus amigos! Hoje aqui no Nova e Você vamos ter uma live pra tirar a poeira das minhas orquídeas, porque, né, falando não, ela está toda sem uma folhinha ou outra, essa aqui que está brilhando, mas as outras está tudo empoeirada. Vamos tirar a poeira das minhas orquídeas e vamos bater papo na live. Quem puder, quem, né, vem fazer companhia pra mim, pra gente dar uma limpadinha nas minhas orquídeas, será um prazer. Sejam todos bem-vindos até já, já. Eu vou ali tomar um banho, né, já terminei meu esporte, vou tomar o meu banho, colocar aquela fantasia bonita pra vocês, ainda não sei qual vai ser a fantasia. Mas eu pensei que essas flores aqui estão merecendo também uma roupa assim com flores, né? Eu vou procurar uma roupa com flores pra gente fazer uma live já, já. Eu penso que daqui uma horinha, né, daqui uma horinha, daqui uma horinha eu tô pronta, sabe, né? Mulher demora um pouquinho, né? Ainda mais que tem que dar uma pintadinha na cara. Pois é, vamos terminar. Já, já eu venho na live, né? A gente vai limpar a cor que dá isso. Até logo na live. Tchau!